O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, assinalaram o Dia da Internet Mais Segura, que se celebra esta terça-feira, 11 de fevereiro, na Escola Básica e Secundária Arturo Gonçalves, em Torres Nova. E na altura nós demos liberdade à Direção-Geral da Educação para escolher uma escola que se sentisse confortável. Não tinha que ser uma escola especial, sendo todas escolas especiais, e acabamos por vir aqui. Nós gostávamos sempre de vir aqui ao Conselho, não é, Sr. Presidente? Claro. E conhecíamos também o projeto pedagógico, e eu lançei o desafio ao Sr. Ministro da Economia, e tudo começou com o telefonema a dizer, vamos a uma escola, e o Sr. Ministro disse, vamos. Mas acima de tudo, aquilo que mais é importante não é o edifício e os equipamentos, são os professores e a comunidade educativa. E aqui a gente vê uma escola que está viva, uma escola que está atenta aos problemas atuais e do futuro, com professores muito mobilizados, à volta, em todos os ciclos de ensino, nós vemos professores a fazerem coisas extraordinárias e alunos muito motivados. Isso é mais importante do que às vezes outras coisas. A comitiva que juntou o Executivo Municipal fez uma visita guiada às várias aulas de aula. Os ministros ficaram a conhecer os diversos projetos que este agrupamento desenvolve no âmbito da esfera digital. Legenda Adriana Zanotto